Então, vamos pensar, gente, nos tais agentes de tratamento. Quantos são os agentes de tratamento previstos na LGPD? 2. Controlador e operador. Ai, Mônica, o DPO, guarda. O DPO não é agente de tratamento, mas a gente chega lá. O controlador e o operador são considerados agentes de tratamento na LGPD. Qual que é a diferença entre um e o outro? Já que o nome é agente de tratamento diz tudo, né, gente? Não preciso ficar entrando em detalhes, porque são os personagens que tratam dados. O controlador, ele é um tomador de decisão, decision maker, sobre a operação de tratamento. Então, ele tem toda a responsabilidade aí de fazer os enquadramentos corretos, né, de trazer legitimidade legal para a operação de tratamento de dados. O operador também tem que se preocupar em cumprir a LGPD, inclusive a parte de proteção de dados, tá? Mas ele realiza as operações de tratamento à mão do controlador. Ele não toma a decisão sobre a operação de tratamento a ser realizada aí na ocasião, tá? Então, essa é a fundamental diferença dos dois. Os dois são agentes de tratamento e perante o indivíduo, né, que a gente chama de titular do dado, tá aí mais um conceito, né? A pessoa natural, proprietária da informação que lhe diz respeito, se chama titular do dado pessoal, tá, gente? Perante o titular, perante a autoridade nacional e perante a aplicação da LGPD, se está sendo avaliada por um juiz ou por qualquer outra autoridade, eles dois têm responsabilidade solidária. Então, por isso que é importante, por isso que vocês têm visto aí no mercado, as empresas que vocês trabalham, para quem vocês prestam serviço, estão começando a exigir conformidade dos fornecedores e esses dos seus, e esses dos seus, e assim por diante, está virando um efeito dominó. Por quê? Por causa da responsabilidade solidária. E é por isso que eu falei mais uma vez, diferencial de mercado. Empresas que são fornecedoras de grandes empresas, que são os primeiros a usar embaixo da lupa, da fiscalização e dos olhos dos indivíduos também, porque não, vão perder contratos com essas empresas se eles não tiverem conformidade. E isso inclui os prestadores de serviço de TI, que são grandes prestadores terceiros das organizações, né? A gente já sabe. Então, as próprias organizações que muitos de vocês devem fazer parte, tem que estar adequada à LGPD quando perdeu os contratos. Logo menos isso aí, então, vai se tornar uma régua, né? Se você tem, você está acima da régua, senão você vai ser cortado, não vai participar ali de listação, de propostas e tudo mais. De bid, de tudo. É importantíssimo, mesmo que você não seja naquela ocasião, para aquela operação de tratamento controlador, seja um mero operador, executor, né? E o encarregado, esse é o nome que a lei dá para o equivalente ao que lá na Europa chama Data Protection Officer, chique, DPO, né? Mas, gente, até quando traduz para o português de Portugal, o GDPR, o nome sai encarregado, tá? Mas a nossa disposição sobre encarregado não é xéria, o que está à disposição do DPO, então tem diferença. Mas tudo bem, mercado chama DPO, vamos falar a linguagem do mercado. Estou só contando para vocês que esse nome não está na lei, né? Ele não é agente de tratamento. Ele não tem essa responsabilidade como teu controlador, por exemplo, como teu operador, tá? Ele é uma pessoa indicada pelo controlador. Ai, Mônica, a pessoa, a pessoa, pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Por isso que há muitas empresas aí, terceiras, que oferecem o quê? O DPO as a service, né? Que é uma prestação de serviço. Pode ser uma pessoa natural, um consultor autônomo aí, querendo se oferecer como DPO no mercado, como uma empresa, como o meu escritório, como diversas organizações têm aparecido, tá? A principal função dele é atuar como um canal de comunicação entre o controlador e a NPD, ou entre o controlador e os titulares dos dados, tá? E ele também tem outras funções ali delineadas pela LGPD, como, por exemplo, um agente de aculturamento, que é da organização, né? O que mais? Ele, por ser esse meio de campo, ele recebe as comunicações e adota as providências, vai junto ali do controlador, ó, tem que fazer isso e isso, né? Claro que ajuda o controlador, né? Os agentes de tratamento a se adequarem à LGPD, dentre diversas outras funções, e algumas que, inclusive, ainda serão regulamentadas pela NPD no futuro, tá? E outras que surgem contratualmente entre as partes, tá? Então, quando o controlador contrata, seja contrato de trabalho ou de prestação de serviços, né? De fornecedor, pode se criar outras atividades que serão de responsabilidade, aí, de encarregado via contratual. Então, tem aí uma infinidade de possibilidades de atuação para o encarregado. Mas ele não é agente de tratamento, eu queria deixar claro para vocês. Então, olha só, já contei para vocês. Dado pessoal, dado pessoal sensível, eu estou vendo que ainda não tem pergunta, né? Então, ó, dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado, dado pseudonimizado, titular de dado pessoal, olha quanta coisa. Agente de tratamento, controlador, operador e encarregado. O que está faltando eu contar? Ah, e já falei até transferência internacional, já falei NPD, um monte de coisa legal. O que falta eu contar para vocês? Tratamento. O que é tratamento, gente? Quanta coisa, hein? Já está uma aula aqui ao vivo, né, galera? Tratamento é uma porção de atividades. Lá na LGPD, ela lista 20 ações que são consideradas operações de tratamento. Que vai desde a coleta, da recepção dos dados, até o efetivo uso, a utilização. Passa também pelo arquivamento, né? Ou aguarda, até a eliminação, a exclusão. Então, todas essas ações de tratamento consideram o quê? o ciclo de vida do dado pessoal. Querem saber mais? Olha lá o textinho da lei, tem 20 ações, para vocês aprenderem, né? Mas, assim, é muito abrangente. 20 ações é muita coisa. Tem brechinha fora? Talvez, tá? Mas não venha ao caso hoje. Pensem aqui em conhecimentos gerais, porque senão a gente vai começar a fazer filosofia de boteco, tá? Bastante coisa. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma